olá todo mundo eu sou a Isa e hoje nós iremos fazer a ideia da Mara Santana comentário ela deu a ideia de eu refazer os meus looks do dia a dia no COVID né assim não refazer né porque não tem a sopa que eu uso no COVID não uso aquelas marcas que estão lá porque eu não sou rica mas de eu pegar mais ou menos o meu estilo e refazer bom na verdade já fazer assim eu vou montar looks que eu usaria na vida real dentro do COVID com as peças que eu tenho né porque criar visual não dá para você pegar peça da vida então assim vou pegar minhas peças e vou fazer nada muito exagerado nada tipo nossa um vestidão de baile coisa que eu nunca vou ter um lugar para usar na minha vida mas sim looks que eu usaria para ir na faculdade para sair etc só uma coisa que eu quero falar que é muito importante gente tá dando uma olhada nas minhas análises do YouTube e 94 por cento das pessoas que me assistem são mulheres então gente muito obrigada é a nossa comunidade muito obrigada por vocês me assistirem e vamos continuar juntas sei que para qualquer coisa vocês vão estar aqui e pegando essa essa informação esse vídeo é uma parceria com a Renata Saraiva e ela vai fazer um vídeo exatamente igual a esse mas o estilo dela é completamente diferente do meu sério só você entrar aqui no no YouTube dela tudo claro o feed dela Instagram tudo tons pastéis e roupas leves e coisas fofas e eu não sou assim então acho que vai ser muito legal se os dois vídeos vão ser completamente diferentes não vão ser looks parecidos nem nada então vou deixar o link aqui na descrição olhem lá o vídeo dela acabou de postar também então vamos para o vídeo vamos primeiro procurar a modelo que mais se encaixa comigo com o meu tom de pele que eu não sei qual que é nossa gente vou deixar eu tô da magra assim também não sou gente não tem eu aqui para que eu sou essa daqui peraí vamos pegar o tom mais claro não não sou essa aqui não acho que é isso né tá vamos essa daqui que eu tô com que ficar procurando tá um cabelo igual o meu não sei se tem gente um cabelo igual o meu opa peraí tá esse aqui tá um pouco exagerado né mas eu acho que que eu vou usar isso para me representar porque eu quero minha modelo entendeu e não vai ter o melhor maquiagens que eu utilizo na minha vida normal talvez daqui delineado batom escuro bem gótica primeiro look vamos fazer então look que 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 look que eu vou usar essa maquiagem escura para gravar vamos fazer um look de sair então calça calça que calça que eu uso vamos ver uma calça preta jeans essa aqui uma de couro que eu tenho mais a mais próximo do que eu tenho não uso bota não sapatilha não salto então eu preciso de um tênis vou até abrir o filtro aqui que o covete não tem muitos tênis então não vai ter o tênis que eu uso normalmente vamos ver aqui tá esse aqui parece até um tênis que eu tenho meu só não é cano alto então camisetas difícil quando eu vou sair normalmente eu uso tudo preto então eu vou colocar blusas cor preto porque poxa gente tá difícil tá bem difícil olha essa aqui seria uma camiseta que eu usaria essa aqui eu com certeza usaria tá eu acho que essa que chega mais próximo vou ficar com essa só porque eu usaria uma blusa dessa com certeza na minha vida normal e vamos para jaquetas eu gosto muito de jaqueta de couro eu tenho só duas tipo eu usar isso aqui mas eu não tenho então não vou né não vou colocar então vamos procurar aqui por motoqueiro o que que tem essa denominação aí olha só minha capinha melhor oponião eu não uso nada com flor então essa aqui já corta eu tenho uma parecida com essa e uma que tem franjas atrás essa aqui tem franja do lado é bem legal né mas eu não tenho então vamos com uma mais padrão essa aqui muita gente tem então vamos com essa daqui que eu acho que é mais padrão mas chega perto do que eu teria no meu guarda-roupa eu na verdade usaria uma calça jeans preta aqui perfeito gente sério isso aqui sou eu ai bolsa né eu não uso muito anel só usa minha aliança mesmo e um brinco pequeno então nem vou colocar e bolsa eu uso normalmente bolsa que é pequena tipo essa daqui eu uso uma preta também não uso bolsa grande eu gosto de coisas mais práticas mesmo bem parecida com essa bem parecida não né porque essa custa quanto gente 1450 dólares então não essa não meu deus que grande ai gente que difícil essa daqui tá ótima pronto acabou gente esse é o meu look esse é um look que eu usaria para sair primeiro look já foi feito agora vamos para lá e vamos fazer um look que eu usaria para ir para a faculdade na verdade que no caso é bem simples então uma maquiagem bem bem simples assim que eu diria só no olho essa aqui uma boa não foi essa que eu usei não não foi esse modelo não a minha agora também vai ser essa essa aqui eu diria que é bem perto na verdade cílios grande lápis branco então vou deixar essa então calça eu uso uma calça jeans normal pera não deixa deixa eu mudar o tênis que eu não vou começar não é o mesmo tênis que eu uso para sair que eu uso para ir para a aula então essa aqui tá melhor beleza uma camiseta normal normal mesmo tipo nem muitas opções de camisetas normais aqui né a gente vai escolher essa mesmo esse seria o que eu iria para a faculdade então mochila né mas a minha mochila é do maio acho que não vai ter aqui daqui tá bom assim que eu iria para a gente esse é meu look normal da vida é isso agora vamos fazer um look que eu usaria nada baseado nas coisas que eu tenho um look assim que eu vou pegar sobre o que eu comprei aqui e que eu usaria na minha vida normal então vamos lá uma saia eu não uso saia na vida normal essa saia eu amei demais eu não uso muito saia mesmo eu acho que nem adianta eu pegar e colocar senão eu vou tá mentindo essa calça eu que eu usaria e agora a questão de sapato eu só uso coisa sem salto e tênis e aqui não tem muito tênis então eu não sei que eu vou fazer acho que eu vou escolher uma bota que eu usaria talvez aqui uma bota um coturno vamos ver tem esse é acho que é isso mesmo porque eu não uso coisas com salto então esse coturno com certeza eu usaria agora aqui em blusas não sei eu tô vendo aqui as que eu usaria ah e essa daqui eu usaria não sei para ir para onde que eu ia ir com essa blusa mas eu usaria esse cropped né essa aqui também tem uma bola aqui só que o cabelo tá cobrindo nossa eu acho que essa realmente eu usaria de verdade na minha vida esse casaco eu também usaria com certeza logo de cara assim gente eu acho que é isso eu sairia assim de casa com certeza gente sério uma bolsa deixa eu ver não gosto de bolsa grande então talvez essa aqui eu usaria ela é muito bonita nossa essa daqui é quase idêntica a uma que eu tenho seria isso mesmo e foi isso gente espero que vocês tenham gostado não esquece de dar uma olhada no vídeo da renata gente vai tá tá muito legal esse vídeo sério e o dela vai ser completamente diferente então não deixem de dar uma olhada no vídeo dela também não esqueçam de dar uma olhada na lojinha dos canudos de inox se você tá procurando um canudo aqui está tá bom vai lá procurar tem várias cores tá aqui na descrição o nome é eco and ocean podem clicar nesse link aqui embaixo espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o seu like se inscrever e de compartilhar com sua casa de moda se você achou divertido tchau